Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui Oi, boa noite, boa tarde, bom dia Vamos voltar Oi meninas, tudo bem? Hoje eu e o meu marido, Vitor Oi A gente vem aqui pra fazer, responder uma tag Lá do Youtube, que é o marido maquiando Que se não me engano Acho que foi o Rodrigo e a Camila que começaram E a gente vem responder essa tag E esse vídeo é só pra descontrair mesmo Não é pra vocês aprenderem nada E vamos ver se o marido tá sabendo Também alguns truquezinhos de maquiar, ok? Vamos tentar, né? Vamos tentar Ah, tem que passar um negócio no olho antes Ah, tá Aqui em cima Eu tenho que falar o que você tá usando Urban Decay Prime É o Prime É o Prime É o Prime Mostra lá na tua câmera Isso É isso, assim Vamos pegar o olho reto A gente vai passar embaixo Isso Se não me engano é pra colar a sombra É isso aí Você pode espalhar com o dedo agora Tá bom Eu tô chorando Eu não sei de onde você tira a ideia Que pra passar embaixo também Mas tá bom Agora você começa com a sombra, né? É Ai Eu tô chorando tudo Eu não posso chorar depois Fala o que você tá usando A sombra que você tá usando É uma sombra Da Costal Sins Isso, direitinho É a paleta de 88 cores, tímido Eu vou usar a vermelha Essa vermelha aqui Vamos lá Você não pediu escolher uma corzinha mais fácil? Não, não Tá bom, tá bom Você escolheu Mais uma coisa aqui, né? Não sei Dá uma batidinha com o pincel Pra tirar um pouquinho desse tempo Senão vai cair tudo aqui Ah, você já vai fazer o outro olho junto? Não dá pra fazer os olhos ali junto Não, pode fazer Mas senão eu me perco Eu não sabia nem qual era o vermelho que eu tava usando Ah, desculpa A modelo não ajuda também, né? Um close pra vocês Agora eu vou dar uma espumada pra não ficar muito forte Amor, não é esse Não, não é amor Não, eu vou mostrar pra vocês o pincel que ele queria usar pra esfumar Muito bom Isso que eu achei que ele entendesse de algum Não Esse tá com o brush Ah, muito bem Mostra o pincel que você tá usando pra elas Elas vão saber se você acertou ou não Aí a gente vai passar Como eu gosto muito de preto A gente vai passar um pouco desse aqui Esse daqui É, esse dele não é um preto, né? É um prata Pra não ficar muito escuro Um prato, não Não sei lá Depois da maquia a gente vai passear Não, não Não faço questão A gente leva pra passear Não toma sorvete Agora Eu vou fazer um delineado Terminou a sombra, é só isso? Deixa eu ver É, ficou bom Ficou bom Olha lá Ficou bem clarinho, mas ficou bom Não, não passa nada Ah, desculpa Tá bom, tá bom Tá certinho Tá bonito Isso aqui que é o lápis? É E cadê pra fazer o delineado? Que você faz aquele fininho em cima Delineador, você quer? É Ixi, peraí Agora vamos usar o delineador líquido para os olhos da Vult Fecha os olhos Tem que fazer bem rente, ó Tem que fazer bem rente, ó Só dando uma dica o olho, tá? Só dando uma dica, assim, básica Abre o olho Tá ótimo Como eu gosto Bem marcante Ah, não tá bonito isso não Tá assim Você acha que isso aí? Você acha que isso aí tá bonito? É, minha coordenação motora não ajudou muito Fecha o olho Deixa eu terminar aqui Minha coordenação motora não ajudou em nada Se você tá apertando muito o olho, eu não consigo ver Ah, desculpa O erro é sempre meu O modelo não para, quer? Agora tá perfeito, ó Obrigado, obrigado Agora O blush O blush O olho acabou, né? O olho, não Falta o iluminador O iluminador Partiu pro blush O blush, o blush, o blush, o blush É isso aqui, né? Mas esse é o pincel de blush? É, que aí você faz a maçãzinha assim Então, mas você não acha que ele tá muito grande assim pra passar blush? Eu acho que é, né? Só dando uma dica assim E eu acho que esse aqui é o blush? É, todos esses são blush Ah, esse aqui Minha cara Qual que é o blush que você tá usando? É, eu acho que é da... Da Iple? Da MAC Da MAC A da Bruxa A da Bruxa Da Branca de Neve É da coleção Venom Lose Não, faz da maçãzinha Deixa eu ver Massãzinha Bastante blush, né? Eu gosto bastante Se fosse Mas eu acho que já tá bom nesse lado, hein? Nossa, se fosse você ia durar um dia o blush Nossa, meu Deus Deixa eu ver Do jeito que eu gosto Me marcar o blush Ah, é assim que você gosta Você me pede sempre É Ah, entendi Por isso que nunca dá certo Agora, esse aqui Eu não sei onde vai Não lembro Esse daqui é iluminador, menino É iluminador Que eu não sei onde vai Então arrisca aí, vai Pega o pincel que você acha Que vai Esse aqui Não é esse aí de pó Não é esse É meu pincel de pó É esse Também não Já vim aqui não Não vou falar nenhum Então é esse, então Não, esse, pelo amor de Deus Ele quer usar meu F80 pra base Então é esse Pode ser esse Aí passa no rosto inteiro Deixa eu ver Se é ela for vontade Ainda bem que esse iluminador É bem ensurrado É isso Não, no olho acabou Não, não vai dar nada Não, agora vai o rímel Não, eu também não acho que tá bom De olho, assim Você quer que ponha o rímel ainda? O rímel Mas você sabe passar isso daí? Vamos tentar Ó, eu vou fechar Não vai com força, é leve Não, faz os olhos Pra você parar Fica quietinho Eu te juro que eu não vou Enferindo esse olho, tá? Vou fazer o movimento certinho Pra passar, pelo menos Ai, meu Deus Mostra a diferença De um olho pro outro Um olho tá mais Ó o outro sem nada Ó aí que charme Que dá um negócio desse no olho Vou fazer o outro Tem que tomar cuidado Pra não manchar a pálpebra Em cima Não, mas não manchou a pálpebra Embaixo, manchou embaixo Aham Esse aqui É, menino Porque tava com um pouquinho De base Ó, não fez muita sujeira Embaixo Tá bonito E um, agora Um batom Tem todos esses aí É Ah, tá Você gosta de batom forte assim? É que Como a primeira vez que eu tô passando batom numa mulher Eu já quero experimentar um bem forte Eu já quero quebrar o batom Você vai quebrar o batom? Não, eu tô fazendo devagar Pode deixar Você não fala o batom que você usou? Vou falar Ai que eu errei aqui Eu vou arrumar O batom eu vou arrumar Ah, desculpa Fica prático Arrumar com o dedão mesmo É da Dive Os colos A cor é Elítrica Elétrica É que tá escrito Mas é elétrica Ah, tem que arrumar o cabelo também Tá bonito? Tá bom, né? Bonita, meninas? Vocês gostaram? Acho que tá bom, né? Tchauzinho Tchau, meninas Você falou, batom Ah, falou, né? Falei Então, tchau, meninas Eu espero que vocês tenham se divertido Assim, tanto quanto eu E foi muito legal fazer essa tag aqui pra vocês, ok? Um beijo Tchau, tchau Tchau